Pessoal, vamos falar sobre a proposta de semipresidencialismo que está ganhando força lá no parlamento. Vamos entender essa história. Eu já fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás, explicando qual era a ideia. Mas vamos entender por que tem algumas forças políticas se posicionando neste tabuleiro aí, tá? Essa notícia foi sugerida pelo Chato Eu Sou, P. Libertário, Ronin Libertário e C.K.E. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, semipresidencialismo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que é um meio termo entre o presidencialismo, que é o regime definido na Constituição Brasileira, e o parlamentarismo, né? No parlamentarismo, como é que funciona a coisa? É eleito um presidente, mas o presidente é apenas o representante do Estado. Então, ele trata de coisas como relações exteriores, ele é o comandante das forças armadas e coisa e tal. Mas ele não faz a administração do país em si. Ele não administra o país em si. Quem faz isso é o primeiro-ministro, que é eleito pela Câmara. Então, os deputados se juntam e elegem o primeiro-ministro, tal como elegeram o Rodrigo Maia lá em 2019, elegeram o Arthur Lira em 2021. Hoje, esses são presidentes da Câmara, mas no caso, teriam o papel de primeiro-ministro. Qual que é a vantagem do parlamentarismo? É que esse primeiro-ministro que foi eleito pelo parlamento, ele pode ser retirado pelo parlamento também, se ele não estiver fazendo um bom serviço. Então, é uma coisa menos traumática, essa é a ideia do pessoal, do que fazer um impeachment. O parlamento coloca o primeiro-ministro, tira o primeiro-ministro. E, no final das contas, é o primeiro-ministro que importa. Para o grosso das coisas, para a administração do país como um todo, é o primeiro-ministro que manda. O presidente não manda nada. Mas isso é o parlamentarismo. O que eles querem fazer aqui, eles estão chamando de semipresidencialismo, é uma jabuticaba brasileira que não tem lugar nenhum no mundo. O que tem é parlamentarismo. O parlamentarismo tem um monte de lugar. Você tem o presidente da república que só foca em relações exteriores, no exército, no comando do exército e coisa e tal, mas não faz nada, não administra o país em si. É o primeiro-ministro que faz isso. E, além disso, qual que é a vantagem? Você sabe, uma das dificuldades de Bolsonaro para governar é justamente que ele precisa ter apoio do congresso. Sem o apoio do congresso, ele não faz nada. E aí você fica nesse joguinho de ter que negociar coisas para ter o apoio, porque se não tiver o apoio, não consegue governar. Isso acontece com todos os presidentes no Brasil. E a ideia é que, tendo um primeiro-ministro que foi eleito pelo próprio parlamento, ele, por definição, tem maioria no parlamento. Então ele consegue administrar as coisas de forma muito mais simples. Pois bem, mas o que é o semipresidencialismo? É a mesma ideia, só que esse primeiro-ministro, ao invés de ser eleito pelo congresso, seria indicado pelo presidente. Então o presidente é eleito, ele continua tendo apenas a função de gerir as forças armadas e fazer a política exterior do país, mas ele nomearia um primeiro-ministro que ficaria encarregado de lidar com o congresso e coisa e tal, e fazer toda a negociação e toda a administração do país. Então repara que esse tipo de coisa, qual que é a vantagem disso? E se esse primeiro-ministro também tiver tendo uma atuação ruim, tiver algum problema, não precisa sofrer impeachment, ele simplesmente é trocado pelo congresso, o congresso derruba ele, o presidente tem que indicar outro no lugar dele, até ter alguém que tenha maioria no congresso e consiga governar, consiga levar a administração do país. Nos dois casos, em última análise, você está entregando a administração do país ao congresso. O fato é isso. Você vai deixar de ter um presidente que manda em tudo, como é o modelo americano, por exemplo, e passa a ter um modelo mais parecido com o modelo europeu, com os parlamentares europeus, e que, na verdade, quem manda é o congresso. O presidente em si é só uma figura bonitinha ali, que fica ali, mas ele não muda, não administra o país no dia a dia. Quem faz isso, no final das contas, é o congresso, porque é o congresso quem tira e bota primeiro-ministro. O fato de ele estarem prevendo que é o presidente que vai indicar esse primeiro-ministro é só para não dizer que é parlamentarismo. Porque, veja, na prática, se o presidente indicar alguém que não tenha aprovação do congresso, essa pessoa não vai ser aceita, o congresso não vai aceitar. O congresso vai derrubar essa pessoa imediatamente. Então, no final das contas, não faz diferença nenhuma você ter um primeiro-ministro. Não faz diferença nenhuma semipresidencialismo e parlamentarismo. Acaba sendo a mesma coisa. Em última análise, o que você está fazendo? Você está fazendo a eleição indireta de novo. A população esquece essa coisa de política externa e forças armadas, que isso não quer dizer nada. No final das contas, quem está elegendo o primeiro-ministro é você, quando você vota no seu deputado. Porque é o seu deputado que vai votar no primeiro-ministro. Então, no final das contas, quem tem o poder é a Câmara dos Deputados. Ali que vai ter o centro de controle do Brasil. E aí é a grande preocupação que muita gente tem. Porque, você sabe, em todos os lugares do mundo, a Câmara dos Deputados é um poço de ratos, um monte de gente querendo cada um comer mais dinheiro do governo. É uma roubalheira desgraçada. Todo mundo só é interessado no seu próprio interesse. Isso acontece em todos os governos, porque todos os governos são formados por pessoas, por seres humanos. E os seres humanos têm, naturalmente, a tendência de se guiar pelo seu próprio interesse. O que acontece, porém, é que aqui no Brasil, particularmente, você tem uma Câmara que é terrível. É uma Câmara que... Eu não sei como as pessoas votam nessas pessoas que ganham a eleição. Sinceramente, eu não sei como. É uma coisa impressionante o quanto de deputado ruim que tem na Câmara. Tirando meia dúzia que talvez se salve ali, o resto, meu amigo, é impressionante. É tudo fisiológico, é tudo questão de arranjo, de política, de coronelismo. Então, ou seja, em última análise, você vai estar entregando o país para essa corja. É uma coisa preocupante. Sinceramente, eu acho que é um passo bem dado na direção da Capistão. Vai estar desmanchando o governo mais rápido. Não seria nem uma coisa ruim. Mas, enfim, o que eles estão querendo dizer aqui? Então, essa ideia do semipresidencialismo é um absurdo, até porque, provavelmente, é inconstitucional, porque houve uma votação, vocês lembram? Em 93, houve um plebiscito para escolher entre monarquia e república, parlamentarismo e presidencialismo, e ganhou a república presidencialista. Quer você goste, quer não goste. Foi isso a decisão do povo, coisa e tal. E pela Constituição, essa decisão teria que ser respeitada. Então, estão querendo mudar aqui. Justamente por isso que eles não falam que é parlamentarismo. Eles falam que é semipresidencialismo. Porque se falar que mudou o sistema de governo, está sendo claramente inconstitucional. O fato é, ser inconstitucional faz muito pouca diferença, no final das contas, porque quem decide quem é inconstitucional ou não é o STF. Se o STF estiver embarcado nessa história, acabou, vai ser aprovado, vai mudar, e ponto final. E, bom, o que eles estão querendo dizer aqui? A Estueta está colocando que o Lira tenta votar a proposta de semipresidencialismo em meio à pressão por impeachment. Ou seja, o que ele está dizendo é que justamente vamos colocar isso para resolver este problema de uma vez por todas. Como eu falei para vocês, impeachment a essa altura do campeonato não acontece mais porque a eleição já está logo ali, em 2022. Fazer todo esse processo de impeachment simplesmente não vale a pena, não tem tempo hábil para isso, fica pouco provável esse tipo de coisa. E, como vocês sabem, embora o pessoal adore dizer que não, que a popularidade de Bolsonaro está baixa, ela só está baixa nas pesquisas do Datafolha. No final das contas, na prática, não está tão baixa assim, e o pessoal sabe que impeachment não passa agora. Qual que é a ideia do pessoal? Tentar aprovar o semipresidencialismo ao invés do impeachment. Só que aí você tem um problema, né? Em tese, o Arthur Lira está colocando isso daqui. E, pensa bem, se ele aprovar esse tipo de coisa, isso vai valer a partir da próxima eleição, será? Na verdade, esse é o problema do Lewandowski. O Lewandowski, por exemplo, já apontou que isso aí é um golpe. Por quê? Porque ele já está crente que Lula vai ganhar a próxima eleição e ele quer que Lula entre com poderes, com o governo na mão. Então, no final das contas, Lula voltando, se botar o semipresidencialismo, Lula teria menos poderes. Porque, lembra, a administração do país fica para o legislativo. Vai ser o Congresso que vai eleger quem é que vai realmente governar o país, o primeiro-ministro. Mesmo dizendo que, ah, não, mas é o presidente que indica. Isso não quer dizer nada, porque se o presidente indicar alguém que o Congresso não quiser, o Congresso não vai aceitar, vai derrubar o cara. Então, não muda nada, né? Então, é o que ele está falando aqui. Comparou a manobra que foi feita para reduzir os poderes de João Goulart em 61. O que ele está colocando aqui é justamente não. Agora que Lula está na frente, tem que deixar presidencialismo. Repara que há pouco tempo atrás tinha um monte de ministros do STF falando que não, o semipresidencialismo é ótimo e coisa e tal, como uma alternativa para reduzir os poderes do Bolsonaro. Agora esse pessoal está crente que Lula vai ganhar? Estão querendo reduzir os poderes do Lula? Não, não pode. Isso é uma coisa boa, porque no final das contas indica que não vai passar esse semipresidencialismo. Isso não vai passar, justamente por essa briga de poderes, né? Ninguém mais quer isso. O pessoal do Bolsonaro não quer, porque Bolsonaro ganhando de novo teria poucos poderes. O pessoal do Lula não quer, porque Lula ganhando agora também teria poucos poderes. Então, uma chance de passar isso, que seria muito pequena, já não existe mais, em função dessa briga, em função justamente da eleição estar se aproximando. É a mesma coisa com o impeachment. Veja, para o pessoal da esquerda, que acha que Lula vai ganhar, tirar o Bolsonaro agora é só risco. Vai estar arriscado entrar alguém no poder que consiga angariar as massas, que consiga fazer um governo decente nesse pouquinho de tempo que falta. E isso daí poderia prejudicar fazer sombra no Lula. Pior, isso tiraria Bolsonaro da disputa do ano que vem. Lula sabe que contra qualquer outra pessoa ele perde. Então, não vai ter apoio da esquerda. O pessoal está querendo, falando de impeachment, não sei o que lá, mas só o pessoal do meio que quer impeachment. Só a MBL, PSDB, PMDB que quer isso. O pessoal da esquerda não quer também. Então, é mais um motivo pelo qual agora, como eu falei para vocês, tinha chance de impeachment no início do ano. Início do ano era o ponto-chave. Passou esse início do ano agora, agora que a gente está muito perto da eleição de 2022, começa a assumir essa possibilidade. Não tem mais essa chance. Pois bem, vamos ver como é que isso aqui caminha. Sinceramente, eu acho ótima essa briga. O pessoal está percebendo que o governo não funciona. Estão querendo achar uma forma de fazê-lo funcionar. Só tem uma forma de governo funcionar, que é a sociedade de leis privadas. Esquece esse troço de eleição, de presidencialismo, parlamentarismo, monarquia. Nada disso funciona. O que tem que ter são empresas fornecendo segurança privada e a pessoa escolhendo a empresa que ela quer participar, o governo que ela quer participar. Ao invés de você votar e o mais votado ganha, não. Você contrata o governo que você quer. Você paga impostos para aquele governo, que aí no caso não seria imposto, seria uma compra, uma prestação. Você pagaria aquela contribuição para aquele governo que você quer. E esse governo proveria a sua segurança independente de onde você estiver no país. Forneceria talvez segurança, talvez justiça. Aí você tem vários modelos que podem ter nessa ideia aí. A solução é a sociedade de leis privadas. É privatizar o governo como um todo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado.